E agora nós já estamos embarcados no tatamorã que nos leva pra ver os peixinhos aqui de Maragosti. Eu ainda não decidi se eu vou fazer um mergulho, mas o preço até aqui não tá tão muito, é 120 reais por pessoa. O problema é o medo, então me acompanha nesse vídeo pra você saber se eu mergulhei ou não. Vem! A primeira coisa que você deve saber antes de vir aqui a Maragosti é como que está a Tábua das Marés. 0.4 já é uma gradação boa pra você vir fazer aqui esse passeio. No dia em que viemos, no dia 29 de dezembro, tava 0.4, acho que 8h45, 9h. Caso você queira, depois eu posso fazer um vídeo explicando como funciona a Tábua das Marés pra você aproveitar melhor os seus passeios marítimos. Eu falo assim todo o litoral brasileiro, porque aí você não vai se limitar só a esse local. Ela vai funcionar pra todos os seus passeios. Aí se você quiser, comenta aqui, aproveita e já se inscreve no canal, deixa seu like que eu vou também trazer outros vídeos sobre os passeios aqui no nosso litoral, outros passeios, outras viagens aqui pelo nosso Brasil. Nesse dia, 29 de dezembro, era essa a Tábua das Marés. Só que o que ocorre? Pra que tudo dê certo, deve haver um entrosamento entre a empresa de turismo e o ponto de apoio deles. O nosso ponto de apoio foi o Complexo Turístico Barra Mar. É um restaurante que fica aqui em Maragogi. E nós saímos do hotel, saímos de nossa pousada, às 5h30. Só que o que ocorreu? Mesmo saindo de lá cedo, chegamos aqui mais ou menos umas 7h, 7h10. Quando nós chegamos aqui, o Complexo ainda não estava com café da manhã. Então o café da manhã foi sair lá pelas 8h. Depois, quando fomos entrar no catamarã, que também já vai estar incluso no seu passeio, quando chegamos no catamarã, houve uma desorganização total. Devemos ter saído de lá umas 9h, por aí. Porque ficou bastante confusão. E o que aconteceu? Quando chegamos ali pra ver os peixinhos, conseguimos bater todas as fotos. Porém, nós não conseguimos fazer o Caminho de Moisés. Por quê? O Caminho de Moisés precisa estar com a maré baixa. Como vocês podem ver nesse vídeo que eu estou mostrando aqui, enquanto nós entrávamos no catamarã, haviam várias pessoas fazendo esse Caminho de Moisés, que ele é a pé. E ele vai por dentro do mar. Mas se a maré estiver alta, impossibilita já desconhecer. Então nesse momento eu não pude desconhecer. E como eu já falei pra vocês, houve uma total desorganização entre... Não sei se foi a companhia que nós contratamos pra fazer o turismo, mas creio que não. Eu vou colocar a culpa aqui no Barra Marmê. Porque eles acompanham a tábua das marés. Eles sabem que quando o cliente chegar, o café da manhã já está incluído. E aí você sai 5h30, 5h do seu hotel, chega aqui, está com fome. O café da manhã ainda não está servido. É R$15,00 por pessoa. E assim, é importante pra eles, assim, que as pessoas tomem café aqui. Só que o café da manhã não estava servido. As fotos são maravilhosas. O pessoal do Catamaranes, depois de toda aquela confusão que aconteceu, foi bastante atencioso com a gente. E deu tudo certo. No nosso almoço, nós pedimos uma carne de sol, que veio deliciosa. Então, assim, se você vier pra cá, pra não errar, pessoal, uma carne de sol. Que é especialidade aqui do Nordeste. E agora a gente vai conhecer o nosso próximo ponto aqui de Maragogi. Daqui a pouquinho a gente se encontra. Agora nós estamos aqui no mirante de Maragogi, onde você vai conseguir bater fotos lindas. Existe um coração aqui, à minha esquerda. Logo à direita tem a placa de alto do cruzeiro, onde você vai conseguir tirar essa foto maravilhosa. Mas aqui atrás tem Nossa Senhora das Graças. Ali na frente tem um santinho aqui, que eu não estou lembrando o nome dele. Acho que é Padinho Cícero. E agora eu vou me deliciar. Vou tomar um açaí aqui na terra, que aqui está quente demais. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha. Que em breve eu trarei mais informações de viagens, roteiros turísticos, dicas pra você economizar seu dinheiro, lavar sua casa, limpar seu chão. Eu sou muito legal. Vem comigo, se inscreve nesse canal. Até o próximo vídeo. Beijo!